Pessoal, 10h30 da noite, acabaram as aulas aqui na faculdade. O pessoal já tá aqui, ó, no ponto, na Sejismundo, esperando o ônibus pra ir pra casa. Tô aqui com a Fernanda, que espera o ônibus toda noite nesse ponto aqui, não é isso? Isso, de segunda a sexta. Fernanda, com a inauguração do corredor Sejismundo, você vai esperar seu ônibus numa estação moderna, iluminada, protegida da chuva e com total acessibilidade. Bem melhor, né? Nossa, nem se compara. Falta pouco, falta pouco. Tá chegando o corredor Sejismundo. Segurança, passa por aqui.